Vamos lá. Vamos lá. Preciosa de olhar, ela só precisa existir para me completar. Ela une o mar com o meu olhar, ela só precisa existir para me completar. Ela une o mar com o meu olhar, ela só precisa existir para me completar. Une o meu viver com o seu viver, ela só precisa existir para me completar. Ela une o mar com o meu olhar, ela só precisa existir para me completar. Para me completar. Ela une todas as coisas. Ela une o mar com o meu olhar, ela só precisa existir. Jorge Versilo, no palco do Faustão. Jorge, obrigado de coração. Você, muito especial para a gente, tenho certeza para mim, para a Anny e para toda a sua produção. Essa galera aí do auditório, o pessoal em casa. Obrigado mesmo, Jorge. Delícia, delícia sempre estar aqui com vocês. A gente é sempre muito grato e essas portas aqui do Faustão na Band estarão sempre abertas, tá bom? Campeão, campeão. Gente, um beijão. Até breve. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge.